Caros mamãeiros e felizes, caros irmãos e irmãs que estão aqui, com os doidos, com as testemunhas, neste dia que está indo lá na vida deles. Hoje, nos reunimos, não conhecimentos nem para celebrar a decisão de vocês. O maior de vocês, se vocês prepararam, se eles se prepararam, se prepararam uma festa, se prepararam um dia aqui, não pertenece a vocês. O maior de vocês se sentem em grandes campos. O maior de vocês se sentem em grandes campos. O maior de vocês se sentem em grandes campos. O maior de vocês se sentem em grandes campos.